A pesca ilegal no Rio Madeira tem sido constante, embora a Polícia Militar Ambiental tenha realizado várias operações para combater esse tipo de ação. Esta semana foi apreendido cerca de 700 quilos de pescados pela prática ilegal. As principais espécies apreendidas foram pirarucu e tambaqui. As operações de fiscalização ocorreram nos distritos de Mutum, Paraná e Jaci, Paraná. No local, os agentes encontraram um porto clandestino para o transporte de pescado. Os suspeitos, ao verem a polícia, fugiram e deixaram um veículo com várias caixas lotadas de peixe. Os peixes foram doados a entidades beneficentes da capital. Em outra operação, também no Rio Madeira, a polícia surpreendeu um grupo de pescadores que fugiram em suas embarcações. Porém, deixaram algumas caixas de gelo e muito peixe, inclusive surubim com tamanho inferior a 80 centímetros. A polícia busca identificar o grupo de pescadores.